11 horas e 32 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade. Gente, olha só, dia 15, depois de amanhã, é o dia mundial de combate à violência ao idoso. Mas hoje foi dia de conscientização. Pelo menos mil pessoas, mais de mil pessoas, participaram de uma caminhada de combate à violência contra os idosos. E o ato foi no centro da capital. Quem foi lá acompanhar e vai trazer os detalhes pra gente foi o Gisélio Paiva. E é ele que traz as informações pra gente. Bom dia, Gisélio. Nós participamos de uma caminhada na Avenida Eduardo Ribeiro, onde pelo menos mil pessoas, a maioria idosos, estiveram aqui nesse dia de conscientização. É porque depois de amanhã é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. E segundo dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, pelo menos 28 idosos sofrem algum tipo de violência todos os dias aqui na capital. O objetivo é combater esse crime porque a maioria dos casos acontece dentro da casa da própria vítima. Nós vamos continuar acompanhando esse trabalho aqui da questão da conscientização e vamos trazer informações às 6 e 15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Gisélio. É complicado, viu, minha gente? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês rapidamente aqui. Infelizmente, o ser humano é tão atrasado, tão atrasado, que se faz necessário realizar movimentos de conscientização contra a violência. Não praticar a violência devia ser uma regra. Não praticar a violência devia ser inerente à natureza humana. Ninguém precisaria dizer, ter que dizer que não é pra se praticar violência contra o idoso. Isso tinha que ser natural. É o amor é que faz uma sociedade melhor, é o bom trato, o bom tratamento, tanto a crianças quanto aos idosos, é que faz uma sociedade melhor. É muita covardia você tratar uma pessoa com violência, principalmente na fase que aquela pessoa tem menos condições de se defender. Na fase idosa, quando a gente está falando das pessoas já adultas e na fase infantil, quando a gente está falando das crianças. Então, como a gente prova com isso que a nossa sociedade ainda está atrasada? Como a gente prova como a natureza humana ainda está atrasada com relação ao bom trato em sociedade, com relação ao amor? É uma pena que a gente tenha que fazer uma movimentação de conscientização para dizer que ninguém tem que praticar violência. Isso tinha que ser natural. A gente já tinha que viver desse jeito, sem violência. Na noite dessa segunda-feira, um idoso de 64 anos, identificado como Francisco Ney da Silva, foi morto a tiros dentro da casa dele, no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte da capital. Quem ouviu os disparos foram os moradores que acabaram identificando que havia alguma coisa errada na casa da vítima e encontraram o idoso caído no chão da casa dele. No local ainda havia rastros de pegadas de pessoas, né? E de acordo com a sobrinha do idoso, ele morava só. E não tinha nenhuma suspeita de que ele havia se envolvido ou que tinha envolvimento com alguma coisa errada, como, por exemplo, drogas ou qualquer tipo de briga com as pessoas ou rixa com alguém. Infelizmente, a gente acompanha aí mais um caso de violência contra o idoso. Quem está investigando até esse momento é a delegacia especializada em homicídios e sequestros, porque não se sabe se foi roubado alguma coisa. Se ficar configurado o latrocínio, quem investiga a delegacia competente para poder investigar esse crime é a delegacia de roubos, furtos e defraudações. Se ficar comprovado que ele foi morto ou por alguém que foi lá com rixa, com briga ou com confusão, aí quem investiga é a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mais um caso de violência contra o idoso e uma violência que acabou tirando a vida dele. 11 horas e 36 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, se liga com a gente, porque a gente está aqui para receber seu recado, para receber a sua denúncia, para poder fazer o programa junto com você. Liga para a gente e também manda seu mensagem pelo nosso WhatsApp, 99153-7959. Enquanto você manda sua mensagem, enquanto você manter esse contato, manda o vídeo, eu vou bem aqui te dar uma dica. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Por isso, eu recomendo para você o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada, produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há um bom tempo eu tomo ômega 3. E como todo mundo, eu achava que era tudo igual. Até que um amigo me indicou o ômega 3 da Divicon Pharma, dizendo que tinha mais qualidade. Eu tomei e realmente faz a diferença. Os meus exames nunca foram tão bons. O ômega 3 da Divicon Pharma realmente tem mais qualidade. Viu aí? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija ômega 3 da Divicon Pharma, o verdadeiro ômega 3. 11 horas e 37 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje é dia de Santo Antônio. Gente, quando eu vejo essa data, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de vários anos em que eu fazia promessa, botava no Santo Antônio de cabeça para baixo, comia esse pão com uma voracidade para conseguir um marido que vocês nem sabem. E agora olha aí, Robinho, onde está, né? Está lá em casa. Robinho está lá em casa, me esperando. Tem gente que ainda está nessa dificuldade, né? A gente vê a movimentação aqui, quando o pão vem para cá, fica todo mundo comendo o pão desesperado, né? Né? Fica todo mundo desesperado comendo esse pão. Vanessa, nossa querida estagiária aqui, né? Desesperada comendo pão. Pois é, gente. Olha só. E teve comemoração por causa desse dia tão especial. E na capela do pobre diabo, na cachoeirinha, uma igreja pequenininha. Teve muita gente lá. Quem vai contar essa história para a gente é a Marquilze. Igreja pequenininha, né Marquilze? Pois é, Márcia. A igreja é pequena, mas nem por isso falta espaço, viu? O tamanho da fé das pessoas é impressionante. Durante todo o dia, a igrejinha recebe devotos, fiéis, né? Que vêm fazer promessas e também agradecimentos. É o dia de Santo Antônio. Então, muita gente tem ele como, assim, um protetor. E além dessa programação que acontece durante todo o dia, as visitas, é feita também a distribuição dos pães. Esse ano, 7 mil pães distribuídos. Essa distribuição começou bem cedo, vai durante todo o dia. E só termina com a procissão, às 18 horas, que ela vai percorrer aqui as ruas do bairro. São muitos pães. E a tradição diz que quem leva o pão para casa, né, ganha proteção. Muita gente conta que milagres já aconteceram. E tudo isso começou lá, segundo a história bíblica, né? Que Santo Antônio trabalhava em um convento. Então, ele distribuía pães aos pobres. Então, certa vez, faltou pão para os frades. E aí, o cozinheiro sentiu a falta e ele disse, não, não faltou, olhe de novo. E aí, apareceram muitos pães, né? Então, a igreja tem isso como um milagre. Por isso que a tradição, ela permanece até hoje. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Marquilze, Marquilze Pereira, que já providenciou as encomendas dos pães. Toda vez que, toda vez mandam Marquilze Pereira fazer a cobertura do dia de Santo Antônio. Por quê? Porque ela sai daqui com uma lista, minha gente, enorme. Tá na lista, Carina Amazona, né? O Jefferson está na lista. A nossa Carina, que parece que encomendou meia dúzia de pães, viu? Vanessa, nossa querida Vanessa. Ingrid Formoso, doida para casar com o Sandoval também, está na lista. Eu já estive nessa lista, minha gente. Graças a Deus, agora eu não preciso mais. Já peguei muito buquê em casamento, agora também não preciso mais. Vocês não sabem a paz que dá no coração da gente. Quando a gente vai para o casamento e sabe que não tem obrigação de pegar o buquê. Só eu sei. Olha, eu vou te falar isso, viu? 11h40, a gente fala do santo, vai do santo profano, né? Mais ou menos por aí. No dia 15, quinta-feira, que é feriado, vai ter o baú do rock lá no porão do alemão. Olha só que contraste de notícia que a gente traz para você que vem do outro lado, né? Olha só como é que vai ser, roda aí. Quinta, dia 15 de junho, o Porão do Alemão apresenta Baú do Rock. Uma super noite para você reviver os grandes tempos do telão do porão. Viajando pelos anos 80, 90 e 2000. E mais, uma jam session com Arisson Souza, da Critical Age, Gustav Servinca, da Illusion, Marcel Batista, Hightower e Rubem Costa, da Rockaholics. Participação dos DJs Fernando Araújo e Cybernet. E a partir das 18 horas já tem Happy Hour, com bebida em dobro. Baú do Rock, quinta, dia 15 de junho, no porão do alemão. Informações 32392976. Apoio SBT em tempo. Você já tem que ouvir, né? Cristiano Loureiro dizendo que você é música da nossa época. Luta-se ontem, Cris. Tem poucos anos de vida. Então é a época do Justin Bieber. 11 horas e 41 minutos. Eu estou recebendo aqui duas das atrações que vão tocar o terror, tocar muito rock lá no baú do rock, que vai ser lá no porão do alemão. DJ Fernando Araújo, DJ Cybernet. Qual é a expectativa para essa festança, DJ? Bom dia, Márcia. Bom dia. A expectativa é a melhor possível. É um projeto novo no porão. É a primeira vez que vai acontecer nesse formato. São vocalistas de bandas, mas que não serão acompanhados pelas bandas, serão acompanhados pelos DJs, né? Então, nós que vamos colocar as bases para eles cantarem as músicas e a gente vai fazer um resgate dos clássicos que tocavam no início do porão do alemão, no telão. Tem quanto tempo o porão do alemão? O porão do alemão tem mais de 15 anos, né? 18 anos. Porão do alemão que já juntou vários casais. Eu conheço muitos amigos que conheceram pessoas no porão do alemão, porque o rock, ele faz parte mesmo da vida da gente, né? Quem nunca se balançou aí com o rock, independente do gosto musical que tenha, rock balança assim. E a casa porão do alemão, ela é uma das poucas na cidade que estão aí se perpetuando, porque, infelizmente, o Amazonas, nós, manauenses, nós temos um hábito de fazer muita moda. Então, a gente já viu abrir e fechar muito lugar que lotava e que dava muita gente, que é de moda e o porão do alemão, ele se sustenta porque realmente não é bem moda. Todo mundo é apaixonado por rock e acabou-se, né, Fernando? Exatamente. É uma casa que mantém a sua tradição. Você, às vezes, está de madrugada procurando algum lugar para se divertir e vai no porão do alemão que, com certeza, está aquela fila enorme lá de fora. Está aquela fila enorme, está aquela agitação lá dentro. DJ Cybernet vai estar lá também fazendo lá a música, fazendo a base para os cantores que virão fazer esse show no dia 15. Isso aí, essa nova aposta do porão do alemão na quinta-feira e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, para a gente fazer outros eventos lá e estamos aguardando esse público que vai estar, se é dentro, nesse feriado, né. O porão do alemão, ele toca mais ou menos que dias? Quais são os dias que ele abre? Porque você está falando de uma nova aposta na quinta-feira, ele não abre na quinta? Não, abre na quinta. Ele abre? Ah. É um projeto novo, apenas porque ele abre com bandas, né. Tem as bandas que tocam lá. Dessa vez, vai ter a banda no happy hour, que é o tradicional, até nove da noite. E depois vai começar esse projeto com o DJ e os vocalistas das bandas. Ela só funcionava até as nove da noite, então, o porão. Não, ele funciona normal. Ah, sim. Tá. Na quinta-feira, normal, tocam bandas, né. Esse projeto que vai ser um projeto de estreia e que a gente pretende fazer pelo menos uma vez por mês. A diferença é que agora, ao invés de ter as bandas completas, vai estar os cantores com vocês fazendo a base. Exatamente. Até que, enfim, a pessoa entendeu. Uma hora dessa em casa, quem vai lá no porão do Alemão, meu Deus, ela não entende. Ele tá falando desde hoje, não entende nada, né. O porão funciona quarta, quinta, sexta e sábado. Sempre com bandas. Só, né. Só. Não precisa de mais nenhum dia, não, né. E feriados também. Quarta, quinta, sexta, sábado. E feriados, entendeu. Eu sei, porque toda vez que eu passo lá, o porão do Alemão já tá, olha, bombando lá. Sempre, graças a Deus, né. Porque a gente quer, realmente, que as nossas casas de show sempre sejam uma oportunidade, uma porta pra quem tá querendo se divertir. Então, não dá pra casa de show. A gente sabe que as pessoas, às vezes, têm um sonho, investe, abre a casa pra poder receber as pessoas e acaba que quando a gente vê uma casa fechando, a gente fica triste porque a gente vê que ali era um lugar, que era um ponto super na moda, super up e tal e acaba fechando. Mas o porão do Alemão, como o Cris acabou de dizer pra mim, é um sucesso total, ainda bem. E como o Fernando acabou de dizer, talvez seja um sucesso total porque mantém as raízes. Às vezes a casa começa com uma ideia, dá muito certo e vai começando a colocar um monte de coisa e tal e acaba misturando tudo e perde o foco, né. Isso atrapalha? Atrapalha um pouco, mas o porão é uma casa dedicada especialmente ao rock. Então, por isso que ela tá se perpetuando até hoje. E o Cris disse pra mim agora aqui também, super segura, super segura, com a segurança ali nos trinques, como diz a minha tia e é uma segurança assim que você pode crer que vai pra lá, vai dançar, vai se divertir sem ter preocupação com mais nada, né. Exatamente. Quem conheceu o porão no início e faz muito tempo que não vai no porão, quando for agora vai se surpreender. Eu só me lembro de Mayara Rocha, Mayara, nossa querida Mayara Rocha, que foi repórter aqui da TV. E a Mayara, a gente olha pra Mayara, a gente pensa na Mayara assim, toda princesinha. Mayara é uma roqueira de alta, assim, ela tá com a filhinha agora, um grande beijo pra ela e pra filhota dela e a filhota já tá fazendo, cantando rock. Mas assim, bala, bala, né, daquele jeito de criança, não é língua de criança, mas cantor do rock. Faz o convite de novo DJ Cybernet. É, falando também da participação, né, do Gustavo Servinca da banda Illusion, do Marcel Batista em Hightower, o Ayrson Souza da Critical Age e o Ruben Costa da Rockaholics, né, e tal. Então vai ser a partir das 19 horas, vai ter um super happy hour com a Bebeira de em dobro e vamos chegar a segunda e curtir, vai ser um ótimo espetáculo, vai ser muito bom a festa. Ah, eu não tenho nem dúvidas. Eu acho que tem convites aí, né, nós trouxemos convites pra sortear. Ah, tem convite pra sortear, né, Ingrid? Quantos nós temos? Nós temos 20 convites e serão 10 pares, né, porque a gente tem que dar o convite pra uma pessoa e vai ser pelo WhatsApp. Quem quiser, manda agora. Eu quero ir pro Porão do Alemão no dia 15. As primeiras 10 pessoas que mandarem mensagem pelo WhatsApp vão vir aqui buscar os 10 pares de ingressos. Fiquem ligados aí. Obrigada, Fernando. Obrigado, Márcia, pelo espaço. A gente tá aqui pra isso, viu? Muito obrigada, viu, DJ? Obrigado, Márcia. Olha, a gente vai pro intervalo com o VT, com a chamada desse showzácio lá do Porão do Alemão que vai acontecer essa noitada agora, dia 15, que é feriado. Fica ligada, a gente vai, mas volta já já. Quinta, dia 15 de junho. O Porão do Alemão apresenta Baú do Rock. Uma super noite pra você reviver os grandes tempos do telão do porão, viajando pelos anos 80, 90 e 2000. E mais, uma jam session com Arisson Souza da Critical Age, Gustav Servinca da Illusion, Marcel Batista Hightower e Rubem Costa da Rockaholics. Participação dos DJs Fernando Araújo e Cybernet. E a partir das 18 horas já tem Happy Hour, com bebida em dobro. Baú do Rock. Quinta, dia 15 de junho, no Porão do Alemão. Informações 32392976. Apoio SBT em Tempo.